E agora, mandou seguir, bola com o Rodrigo, o Rodrigo deu aquela pedalada, a bola caiu no Neymar, linda devolução pro Rodrigo, foi na liga de fundo, cruzamento, passou pelo Guixares e o toque, o toque é penalti! Houve o toque no meio do caminho, o juiz tava em cima do lance e a ponta, marca fatal, é penalti para o Brasil! Pra escrever de vez o seu nome, como o Maigora artilheiro da história da seleção brasileira, Concentrado o Neymar, vai ser autorizado, vai partir pra esse momento, que pode ser eternizado a partir de agora! Autorizado, Neymar Júnior, com fé no pé, defendeu o goleiro! Viscarra evita o gol! Ele comemora! Não bateu legal, Neymar, né? Ele costuma não bater muito forte mesmo! Esperou, né? O goleiro se movimentou, né? Só que o Viscarra não se movimentou, né? E a baixa não foi muito angulada... O Rafinha, o Danilo fica atrás pedindo, ele toca, devolução, linda a bola pro Rafinha, pintou o gol, bateu, defendeu o goleiro, voltou o Rodrigo! Rodrigo, voou do Brasil! Brasil! Bora pra cima, Brasil! Sabe de quem? Rodrigo! É o nome da emoção! Rodrigo, abre o caminho do Brasil nas eliminatórias! Bora pra cima, Brasil! Esperto, garoto! Bora não entrar, não! Chute do Rafinha! Viscarra defendeu! Rodrigo se aproveita do toque do zagueiro Russino! E manda de mansinho pro fundo da rede! Tá aberto o caminho pra vitória! Vibra Fernando Diniz! Neymar também infiltra! Ele consegue tocar curtinha pro Neymar! Neymar domina! Vai levando, pé direito, boa bola! Rafinha dominou! Se levar pra cá, mata, pode bater, Rafinha! Gol! Do Brasil! Ele tava merecendo o gol! Sabe de quem? Rafinha! Canhotinha mágica! É o nome da emoção! Brasil desliga o chute do boliviano! Na sola do boliviano! Balança! Leva pro chute de Canhotinha! Pra vencer! Com enorme categoria, o Viscarra com dois minutos do segundo tempo e ampliar para o Brasil! Pra começar bem, pra começar quem sabe goleando! Bruno! Tocou pro Rodrigo! Olha a chance, Rodrigo! Bateu! Gol! Gol! Do Brasil! O Raio! De novo! Rodrigo, sabe de quem, Rodrigo, é o nome da emoção, Bruno Guimarães, Rodrigo, e por ali vem o Brasil de novo, Neymar pedindo, o Lorde passou, recebeu, Bruno, e Charleston foi fechado demais, domina o Rafinha, Rafinha tentou botar pra trás, boa bola, Rodrigo limpou, caiu, Neymar é agora, histórico, gol, histórico, 78 vezes, o maior artilheiro com a camisa da seleção brasileira, em jogos oficiais, superando o maior de todos, superando o eterno Rei Pelé, escreve o teu nome, Neymar Júnior, 78 vezes, ovacionado! Ficou trafegando ali na década de 90 e tal, como o time já ali mais pra frente, quinta força, foi a Copa de 94, mas não tava nesse estágio, né? E vem aí o time boliviano, vai ver o que vai fazer, Ursinho, ele tentou a jogada, bateu bonito! Gol! Da Bolívia! A jogada em profundidade, o camisa 18, Abrego recebeu, levou, e bateu de pé direito na gaveta! Jogou por dentro com o Neymar, a pézinho do Neymar! E agora Rafinha, vai pra cima dele Rafinha! Deu aquela rabiscada, fez o cruzamento, o Neymar bateu pro gol! Gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil! Sabe de quem? Mais uma vez, do camisa 10 da seleção brasileira!